Na primeira sessão da Câmara de Vereadores de Rio Preto, depois da mudança de horário, mais gente conseguiu acompanhar aí os trabalhos. Mas mesmo assim, pessoal, poucos projetos foram discutidos. Acompanhe. Com faixas e cartazes, os manifestantes se fizeram presentes na sessão da Câmara de Rio Preto. Eles pedem que sejam arquivados os processos contra professores da rede municipal de ensino que no ano passado paralisaram as atividades pedindo melhorias nos salários e condições de trabalho. E não era só este grupo que estava no plenário. O auditório ficou um pouco mais cheio do que de costume. Eu era favorável ao horário das 18 horas. Da forma como ficou, não ficou tão ruim. Das 17 horas a sessão começa, os projetos vão ser votados a partir de 18h30, por aí, a população ainda tem condição de participar. Esta foi a primeira sessão a se realizar a partir das 5 horas da tarde. Antes, os encontros do Legislativo aconteciam às 2 horas, o que dificultava o acesso do trabalhador. Para quem trabalha que nem eu, tem tempo para estar vindo acompanhar a sessão. Eu achei bom, é um horário que eu, inclusive, eu posso vir, né? Nos outros horários eu não consigo vir. Com o novo horário, a expectativa é de um plenário cada vez mais cheio a partir de agora.